MÚSICA 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 T Him 서울 Bora Pedro, bora Pedro! Bora Pedro! De joelho, Pedro! Não desiste Pedro, de joelho! De joelho Pedro, vai! Pedro, de joelho Pedro! Outro lado Pedro! Bora Pedro! Pega ele Pedro! Pega no... Boa Pedro! Boa Pedro! Boa Pedro! !" Boa Pedro! Boa Pedro! Boa Pedro! Boa внутри! Isso aí levou! Boa! Tinha colegas?